Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o segundo ano. Eu sou a professora Isa e tenho vindo a acompanhar-te aqui nos nossos blocos. Diz-me, antes de iniciarmos, como estás? Tens estado bem? Seguido aquelas regras importantes? Sim? E ajudado às vezes os crescidos que estão à nossa volta, que se esquecem? Bem, tens ajudado a cumprir, tens relembrado? Ótimo! E agora, pronto para começar, tenho uma coisa para vos dizer. Acho que o bloco de hoje vai ser assim, fabuloso. É sobre um livro que eu descobri e que adorei e trouxe para trabalhar convosco aqui na nossa disciplina, porque acho que vamos todos aprender imenso com ele. Pode ser? Então, vamos começar a ver o nosso plano e depois dizes-me no final aquilo que achaste. Boa? Então vamos começar. E hoje o tema do nosso bloco é o Lápiz Mágico de Malala. E o que vamos trabalhar? A leitura da obra, vamos fazer uma interpretação e aplicação dos conhecimentos e vamos trabalhar a educação para a cidadania. Vamos trabalhar os direitos humanos, a igualdade de género e a interculturalidade. Tantas coisas, não é? Mobilizamos para este bloco as seguintes aprendizagens essenciais. A oralidade e a leitura. E agora, material. E como sempre, aplicado e muito bem. Vamos então confirmar se temos todo o material. Lápiz, confirma? A borracha também. E a afia. Pois é, recordam-se que uns blocos atrás estivemos a falar na importância de termos sempre o nosso lápis muito bem afiado para conseguirmos perceber muito bem aquilo que escrevemos? Pois é, eu nunca colocava a afia na nossa lista de material. Mas vocês chamaram-me a atenção e olhem, eu segui o vosso bom conselho. E já temos aqui a nossa afia e a nossa folha ao caderno, que já percebi, tudo muito bem organizado. E cada vez mais tenho percebido que toda a gente está a organizar muito bem e já não temos folhas soltas. Parabéns! Estou a gostar de ver isto. Agora vamos começar a trabalhar. E vamos começar a trabalhar o lápis mágico de Malala. Já conhecias este livro? Já tinhas ouvido este nome em algum sítio? Então vou mostrar-te a capa. A capa do nosso livro. E o que podemos ver aqui na capa do nosso livro? Temos uma menina que está a escrever e parece que do lápis dela estão a sair desenhos, ideias, tantas coisas. Temos lá o título, o título do nosso livro, que é o Lápis Mágico de Malala. E temos também o nome da nossa autora. E o nome da nossa autora, e aqui eu peço imensa desculpa se por acaso não pronunciar corretamente. Malala Youssef Sai. Espero estar a pronunciar corretamente. Se não, mais uma vez, peço desculpa. Prometo que tentei aprender a pronunciar corretamente. E vou continuar a aplicar-me. Então, o que podemos descobrir só com a nossa capa? Ora, o título, que já vimos qual é. O autor, Malala Youssef Sai. O ilustrador, Keras Kouet. E a editora, a editora-presença. Mas, será que não conseguimos ver mais nada, descobrir mais nada, só olhar para a capa do livro? Eu acho que conseguimos. Vamos ver. Digam-me, qual será o assunto deste livro? O que é que será que fala? Uma papelaria? Uma fábrica? De lápis? E agora digam, achas que o lápis será realmente mágico? Claro que estou a falar do lápis desta história. Achas que será realmente mágico? Hum, ah sim, então é porquê? Então guarda essa ideia e depois vamos confirmar no final. E que poderes, se o lápis era mágico, que poderes é que ele poderia ter? Será que eram muitos? Poucos? Desse lado, achas realmente que esse poderia ser um poder mágico do lápis? Eu acho que concordo contigo e desse lado. Mas, vamos ver. Então e esta menina? Quem será esta menina que está na capa do nosso livro? Será que é a autora? Será que é uma personagem inventada? Já viram que só olhando para a capa do livro, no caso deste, há tantas coisas que nos podemos questionar, tantas coisas para as quais, se calhar, podemos começar a imaginar sobre o que será a história, sobre o que será que vai tratar. E agora, que colocámos algumas questões, descobrimos quem escreveu, quem ilustrou, vamos ver quem era realmente a Malala, que é a autora deste livro. Ela iniciou a sua campanha pela educação aos 11 anos, pouco mais velha do que vocês serão neste momento, quando fez um blog anónimo para a BBC Urdu, acerca da vida durante o regime talibã no Val do Suat, no Paquistão, que é o local de onde ela é originária e onde ela habitava. Aos 15 anos, foi atacada pelos talibãs por falar publicamente. Em 2013, fundou a Fundação Malala com o seu pai, Ziyodin. Recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2014, como reconhecimento pelo seu esforço para fazer com que todas as raparigas concluam 12 anos de educação gratuita, segura e de qualidade. E se eu vos disser que ela foi a pessoa mais nova alguma vez a receber um Prémio Nobel? É verdade. No ano em que a Malala recebeu o Prémio Nobel da Paz, recebeu também uma outra personalidade, que era na altura o Presidente dos Estados Unidos da América. Ambos receberam Prémios Nobel, mas por coisas diferentes. E agora? Agora vamos ouvir o livro. Foi a professora que fez esta montagem. Portanto, olhem, espero que se perceba tudo e que vocês gostem. Está bem? Vamos ver este livro e ouvi-lo como se fosse quase um vídeo. Pode ser? Então convido-vos a assistir. E no final, vamos falar novamente sobre a Malala e sobre as coisas que vamos ouvir e descobrir neste livro que nos traz uma realidade muito diferente. Então vamos assistir. Acreditas em magia? Quando eu era mais nova, costumava ver um programa na televisão sobre um menino que tinha um lápis mágico. Se ele sentia fome, desenhava uma tigela de caril. E a tigela aparecia. Se ele e os amigos estavam em perigo, desenhavam polícia. O menino era um pequeno herói, sempre pronto para proteger as pessoas que precisavam de ajuda. Como eu desejava ter um lápis mágico. Se eu tivesse um lápis mágico, usá-lo-ia para pôr uma fechadura na porta do meu quarto para que os meus irmãos não me incomodassem. Parar o tempo e assim poder dormir mais uma hora todas as manhãs. Eliminar o cheiro da lixeira perto da nossa casa. usá-lo-ia para tornar as pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais bonitos do mundo para a minha mãe. Os melhores edifícios do Val para o meu pai para que eu pudesse abrir muitas escolas onde as crianças estudassem de graça. Uma bola de futebol a sério para que eu e os meus irmãos não tivéssemos de brincar com uma meia velha cheia de lixo. À noite, antes de ir para a cama, exprimi o desejo de ter um lápis mágico que fosse só meu. E de manhã, ao acordar, abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Mas o lápis mágico nunca lá estava. Fui à lixeira a deitar fora cascas de batata e de ovo. Ia a franzir o nariz e a enxutar as moscas ao mesmo tempo que procurava ter cuidado para não pisar o lixo com os meus sapatos bonitos. E, de repente, vi uma menina da minha idade a esgravatar num monte de lixo. E alguns meninos procuravam bocados de metal com ímãs na ponta de cordeis. Meu pai chegou a casa depois do trabalho e contei-lhe o que tinha visto. Ele ficou muito triste. Aba? Sim, Johnny? Disse eu. Eu adorava o meu pai chamar-me querida. Por que será que nunca tinha visto aquela menina na minha escola? Porque, como sou eu, mas não terminou logo. Porque, Johnny, no nosso país, nem todos os pais mandam as filhas à escola. E algumas crianças têm de trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender os bocados de metal que encontrarem. Se estivessem na escola, as suas famílias passariam fome. A escola era o meu local preferido, mas eu nunca me tinha considerado uma pessoa com sorte por poder frequentá-la. O meu pai sempre disse a Malala viverá livre como um pássaro. Perguntava-me agora a mim mesma até que ponto eu seria realmente livre. Naquela noite, pensei nas famílias que não tinham comida suficiente e na menina que não podia ir à escola. E pensei até no facto de todos esperarem que, quando eu fosse mais velha, tivesse de limpar a casa e cozinhar para os meus irmãos, porque, de onde eu venho, as meninas não podem vir a ser aquilo com que sonham. Foi então que me apercebi de que, se tivesse um lápis mágico, usá-lo-ia para desenhar um mundo melhor, um mundo de paz. Primeiro, erradicaria a guerra, a pobreza e a fome. Depois, desenharia meninas e meninos, todos eles com direitos iguais. Durante os anos seguintes, à noite, em vez de desenhar ter um lápis mágico, apliquei muito na escola, dia após dia. Queria ser uma das melhores alunas da minha turma. Os poderosos e perigosos declararam que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Eles percorriam agora as ruas da nossa cidade. Andavam armados. Uma a uma, as meninas deixaram de ir à escola. Aba, onde estão as alunas? Já não se sentem seguras aqui, Gianni? Como era possível que alguns homens impedissem todas as meninas do nosso vale de irem à escola? Pensei que, se mais pessoas soubessem o que se estava a passar, o que estava a acontecer, talvez elas pudessem ajudar-nos e desejar isso não era suficiente. Alguém precisava de falar. Porque não eu? Escrevi sobre o que era ter medo de ir à escola dizendo que algumas das minhas amigas tinham ido embora por causa da ameaça que enfrentavam na nossa cidade. Escrevi sobre o quanto adorava a escola e o orgulho que sentia no meu uniforme. Assim que comecei a escrever não parei mais. Escrevi discursos e viajei pelo No País partilhando a minha história. Até falei com um repórter de um famoso jornal internacional. As pessoas queriam realmente saber mais sobre a minha vida. Falei em nome de todas as meninas do meu vale que não podiam falar por si mesmas. A minha voz tornou-se tão poderosa que os homens perigosos tentaram silenciar-me. Mas falharam. E agora a minha voz soa mais alto do que nunca. Mais alto porque as pessoas se juntaram a mim e todos juntos formámos um coro defendendo aquilo em que acreditamos. Nós erguemos as nossas vozes pelos carenciados. Ajudamos as pessoas em perigo mesmo que estejam a um oceano de distância. Pensamos no mundo como uma família. Ainda acreditas em magia? Eu acredito. Escrevia sozinha no meu quarto mas pessoas em todo o mundo liam a minha história. Agora milhões de pessoas conhecem-na e ajudam-me a espalhar a minha mensagem de esperança. finalmente encontrei a magia que procurava nas minhas palavras e no meu trabalho. Eu sou a Malala que sempre desejei contribuir para que o mundo fosse um lugar mais pacífico e todos os dias trabalho para realizar o meu desejo. Uma criança um professor um livro e uma caneta podem mudar o mundo. E vocês acreditam em magia? Sim? Se não acreditavam ficaram a acreditar agora? Então digam-me acham que o lápis mágico da Malala existia realmente? Pois é ele não existia verdadeiramente com poderes de magia mas já pensaram que quando ela começou a escrever para mudar aquilo que ela achava que não estava bem aquilo que se estava a contar às pessoas de todo o mundo o que se estava a passar no seu vale no seu país já viram como ela conseguiu alterar algumas coisas? Sofreu um pouco é verdade sofreu a represálias ela e a família acabou por ter inclusivamente ela não fala nisto aqui mas teve que mudar de país para conseguir sobreviver tanto ela como a sua família mas começou com 11 anos pouco mais velha do que vocês com um lápis a conseguir mudar o quê? A fazer ouvir a voz dela e um bocadinho a mudar o mundo agora digam quando iniciámos a nossa história a Malala cria o lápis para algumas coisas cria o quê? Colocar fechadura na porta para poder estar à vontade dormir mais uma hora de manhã ter o quê? vestidos para a sua mãe entre outras coisas mas depois de passar por esta situação e de perceber que estavam a limitar a retirar os direitos porque vocês são crianças vocês têm direitos percebiam disso verdade vocês têm direitos e há instituições inclusivamente que ajudam a que a lembrar às vezes quando em alguns sítios se esquecem disso vocês têm direitos e que os vossos direitos têm que ser cumpridos as vossas necessidades devem ser o quê? saciadas vocês não devem ter que passar por certo tipo de situações não sabiam disto? então olhem têm que ir procurar e aproveitem este bloco e o próximo para descobrir mais umas coisas sobre os vossos direitos então vamos há alguns momentos nesta história que foram importantes e que fizeram com o quê? que a Malala mudasse algumas das suas ideias vamos só fazer aqui um pequeno resumo e vamos ver alguns deles ora quando a Malala foi à lixeira ela percebeu-se que nem todas as crianças iam à escola não era? quando ela se apercebeu disso e falou com o seu pai ela decidiu que queria ser o quê? queria ser uma das melhores alunas da sua turma quando apareceram os tais homens poderosos naquele regime político que lá existia na altura as meninas ficaram proibidas de ir à escola e a Malala fez o quê? escreveu sobre o que era ter medo de ir à escola e muitas pessoas a apoiaram e conseguiu alterar algumas situações ou tentar alterar algumas situações com as quais ela não concordava vou já deixar-te um desafio e vou deixar-te este desafio já porquê? porque acho que faz sentido agora e não no final do nosso blog qual é o desafio que eu vos deixo? que é procurar informação acerca do país de origem da Malala que é o Paquistão e registá-la e apresentá-la mas vocês dizem mas professora nós não sabemos como é que isso se faz então vou-te dar um conselho e vou já antecipar um bocadinho que é assista ao próximo bloco de português de segundo ano porque eu vou ensinar-te como podes fazer está bem? agora vamos continuar a nossa interpretação do bloco ora eu trago-vos aqui um exemplo de algumas atividades que uma professora a professora Patrícia Verdilheiro gentilmente se deu de atividades que ela fez com a sua turma onde tinha uma aluna que vinha do Paquistão não da mesma região da Malala mas que vinha também era originária do Paquistão que eles realizaram eles foram pesquisar sobre o Paquistão e temos aqui exemplos de comida típica ou seja da gastronomia local fizeram um trabalho sobre a tolerância e na área de matemática fizeram o quê? fizeram origami fizeram aqueles pássaros que representam a paz e a aluna nova da turma que trouxe tantas coisas novas e que lhes ensinou tantos ensinou-lhes a fazer um desenho que se chamam os desenhos de Ena que são utilizados nas mãos são desenhados na pele não ficam marcados depois saem para lhes mostrar alguns dos seus costumes fica o meu obrigado à professora Patrícia Verdilheiro que me cedeu e nos deixou mostrar estas imagens eu tinha outras mas vocês já sabem temos que proteger as vossas identidades e por isso a professora só mostra estas três está bem? e agora vamos interpretar e vamos interpretar só algumas partes do nosso livro da nossa história da história da Malala vamos ver se vocês aí desse lado tiveram com atenção pode ser? e então duas perguntas quem é a personagem principal deste livro? e a segunda questão Malala é uma personagem real ou fictícia? e então quem era a personagem principal? ora a personagem principal deste livro é Malala e a Malala era uma personagem real ou fictícia? Malala é uma personagem real nós até vimos a biografia dela não foi? recordam-se uns blogs anteriores fizemos um só sobre o quê? ir responder a questões que estavam num texto recordam-se estão a ver? coloquei aqui em prática não é só apresentar para vocês é depois mostrar-vos que realmente seguimos estas agora mais uma Malala tinha um bom nível de vida? justifica o que é que esta pergunta quer dizer? acham que ela tinha que os pais dela tinham muito dinheiro acham que ela e os irmãos viviam muito bem? sim? não? aí em casa toda a gente diz que não se estiveram realmente com atenção não, eles não tinham um bom nível de vida e aqui a justificação que eu vou buscar é não porque um dos seus desejos era utilizar o lápis mágico para desenhar uma bola de futebol ela e os irmãos jogavam com uma meia cheia de lixo se eles tivessem uma vida mais desafogada o que é que acham? acham que ela precisava de um lápis mágico para fazer uma bola para jogar com os irmãos? pois é e acham que ela tinha uma lixeira um monte de lixo à porta da sua casa? pois é não era pois não mas infelizmente em muitas zonas e em muitos sítios isso ainda acontece ainda há pessoas a viver nestas condições esta questão quando proibiram as meninas de ir à escola que fez a malala? alguém em casa quer responder não fez nada? ficou só triste e amou no seu quarto? não claro que não porque vocês estiveram super atentos não foi? pois foi estiveram mesmo muito atentos então o que é que ela fez? foi comprar um lápis mágico? não a malala começou a escrever e a contar o que se passava se se recordam na biografia eu falo num blog para a BBC Urdu a BBC é um canal de televisão que tem também outras vertentes de notícias e que é do Reino Unido Urdu é uma das línguas oficiais do Paquistão ela começou a escrever para lá não precisou de um lápis mas sabia escrever e conseguiu fazer aqui muitas muitas coisas e agora eu falei-vos muito dos vossos direitos dos direitos das crianças não foi? vamos ver um vídeo pequenino que a professora foi a retirar do site da Unicef portuguesa vamos ver só um bocadinho para vocês perceberem melhor o que são os vossos direitos o que são os direitos das crianças então convido-te a assistir só um bocadinho estou a aterrar em Marte pipipipipi cheguei para uma invasão e ninguém pode parar é o meu irmão João ou são as roubos que nos estão a invadir outra vez? Fita vou encolher-te com o meu raio encolhedor não podes fazer isso é contra os meus direitos direitos? então e se eu usar a minha mão esquerda? não, não João os direitos não têm nada que ver com a mão esquerda ou com a mão direita os direitos são o que as pessoas precisam para terem uma vida cheia cheia? como fica a minha barriga depois de comer bolo de aniversário? não, tonto uma vida cheia significa estar feliz e saudável é como ter comida boa e não ter de beber água com coisas sujas lá dentro água com coisas sujas lá dentro? em alguns sítios do planeta é muito difícil encontrar água limpa e se beberes água suja podes ficar doente e se não puderes ir ao médico podes até mesmo morrer ei, isso não é justo exato todas as crianças no mundo têm o direito a uma vida segura e saudável não importa quem são onde cresceram aquilo em que acreditam nem nada disso tipo como acreditar em robôs bem não sei quanto aos robôs as nossas crianças são coisas diferentes das brincadeiras imaginárias sabes o meu amigo Carlos a família dele acredita numa coisa chamada tempo de sonhar tempo de sonhar como quando vamos dormir não tonto tempo de sonhar é a história em que eles acreditam sobre como a terra foi criada a família do Carlos tem o direito de acreditar naquilo que quiser e nós só temos de respeitar as crenças deles isso do respeito também serve para mim é que às vezes gozam comigo por causa do meu fato de robô sim isso não é bonito e todas as crianças têm o direito a serem tratadas com respeito então tu não podes gozar comigo se eu acreditar que um robô gigante me protege bem os nossos direitos são protegidos pelos nossos pais e pelo governo isso não parece nada fixe é muito fixe todos os governos no mundo fizeram um acordo especial para proteger as crianças e deixaram tudo por escrito chama-se a convenção sobre os direitos da criança convenquei a convenção sobre os direitos da criança uma convenção é como uma promessa quer dizer que todas as crianças têm o direito de ser saudáveis de brincar e de ir à escola hum ir à escola hum gosto desses direitos mas agora vou aproveitar o meu direito a brincar e então sabiam que tinham direitos é verdade eu falei-vos neles não é pensei só um bocadinho acham na história de Malala que ela vos conta o que aconteceu com ela os direitos dela e das outras crianças do seu país estavam a ser cumpridos pois então vou deixar-vos com esta questão vamos fazer agora só um pequeno resumo antes de nos despedirmos então interpretarmos a história do lápis mágico de Malala falámos um bocadinho nos direitos das crianças e acabámos chegámos ao fim e vamos despedir-nos não te esqueças por favor de ver aquele desafio que te deixai pensa na nossa história pensa no que falámos hoje vou despedir-me até ao próximo bloco até ao próximo